Olá galera, vamos hoje começar as angiospermas com a parte 2, a partir de voquisiacea. Tradicional aviso, as voquisiáceas são plantas marcadamente aqui no Brasil ocorrendo no cerrado. Tem sete gêneros, 150 espécies, folhas simples, opostas, verticiladas, raramente alternadas, às vezes com estípulas vestigiais. E nectares extraflorais, que eu já vou mostrar aí para vocês, próximos ao pecilo. Aqui ó, sempre acompanha a setinha branca aqui. Verticiladas, é essa conformação aqui de folhas, surgindo aí em alguns pontos do ramito, elas estão todas muito próximas desse ponto de saída da folha. Mais raramente, é essa configuração aqui oposta. Lá em D tem um pequeno esquema de que é verticilada. Aqui estão as glândulas, né, os nectares extraflorais e as estípulas, próximo às folhas. Então, voquisiáceas nós vamos ver aqui que são plantas bastante fáceis de você identificar em termos de quando elas estão com flores. As flores têm características de ser simetria zigomorfe, flores com uma única pétala, muito coloridas, muito grandes também. E agora com essas outras características aqui, da distribuição das folhas no ramo, das glândulas, as estípulas vestigiais, tudo isso vai juntando essas folhas bastante cartaces, duras. Forma uma síndrome aí de voquisiácea, onde vai ser facilmente se chegar a essas plantas. A sua ocorrência também no cerrado ajuda a delimitar, basicamente no cerrado, e lá em vermelho está a sua ocorrência no Brasil e na África, onde vocês podem encontrar essas plantas. Dificilmente vocês vão encontrar na região sul do Brasil. Essa folha também, ela possui as nervuras bastante características, formando uma espécie de ondulação. Essa cor também, dos pecilos, características, glândulas, tudo isso. As flores podem estar dispostas em florescências, não vou entrar em detalhes, só vou deixar escrito para vocês olharem. E o amarelo, é um amarelo muito característico dessas flores. A flor lembra um pouco uma orquídea, podem até perceber aqui a similaridade, mas não tem nada a ver. São flores igomórfas, como eu falei, simmetria bilateral e não radial, com 3 a 5 pétalas, desiguais em tamanhos e unidas na base. Aí que está a chave para entender. Essa flor é muito diferente das outras flores. Uma das pétalas é calcarada. Ela forma essa estrutura aqui, que se chama de esporão. Perceba o tamanho da flor aqui também. Crédito aqui também na foto. E aqui, existe a parte feminina da flor e a parte masculina. Em número também, só possui um estigma e um estilete por flor. Uma polínea. Então, ela é uma flor muito única, em todos os sentidos, até com o número de estiletes, o número de filetes. Essa pétala calcarada e as outras pétalas formando uma flor muito característica. Lá está o único estame. E aqui, a semelhança com a orquídea novamente. Você vai separar muito bem da orquídea, porque a orquídea geralmente é epífita. E essa planta aqui, são hábitos diferentes, arbustíveis ou arbóreos. Beleza? Aí, as flores, as pétalas também são muito diferentes. Tem essa pétala, essas formas das pétalas são muito diferenciadas. E o intenso amarelo, na maioria dos casos aqui. Novas figuras, ilustrando bem as flores. Cantarofilia, polinização por besouros. O único filete de lanteras. O único estigma. Aqui, uma polínea madura. Flor muito característica. O branco muito característico também. As folhas, cartáceas. Fácil, não é difícil. Aqui as folhas poderiam lembrar de leniácea também. Lembrem da outra apresentação de leniáceas folhas. Tinha esse padrão aqui. E aqui um aspecto da planta no cerrado. Bastante característica. Aqui detalhes da morfologia das inflorescências e flores. Os detalhes das pétalas. E aqui em F, o geneseu. Em G, o fruto. Fruto seco. Deicente. H, a semente. E os créditos aqui no chimizo. Semente alada. E é a antera. E é a antera. Aqui, ó. Então, os frutos, na verdade, eles são sâmaras. Ok? Tipo sâmaras, na verdade, eles são mais parecidos com aqueles. Que é o fruto do milho, né? Já descrito em várias apresentações aí. E o pericarpo tem expansões aladas aqui, ó. Então, é um meio termo evolutivo aí entre o aquênio e a sâmara propriamente dita. Também, os frutos podem ser cápsulas, né? E vocês lembrem das três aberturas ou mais nas cápsulas. Duas aberturas em legume e uma única abertura em folículo. Que é o que diferencia esses três tipos de frutos secos. Aqui, ó. As cápsulas. Sempre que houver três ou mais regiões de abertura para liberar sementes, é uma cápsula. Vejam. Vocês podem ver que são árvores bem adaptadas à situação do cerrado, né? Os incêndios. Os frutos são relativamente grandes, né? Quatro a cinco centímetros. E essa foi voquisiacea. Uma outra família próxima aqui, nas eudicotilidonias, né? Pólen tricoupado. É Celastracea. Só que Celastracea eu vou deixar só o nome aí para vocês. São plantas espinhentas, na verdade. E vamos entrar na ordem importante agora, que é a ordem Fabaalis. Então, está o maior grupo de plantas, talvez, que existe no Brasil. Que é o grupo da Mimosa pudica, que é a Sensitiva. Angico. Aí, plantas comuns, para vocês fazerem o link. A planta que dá o nome ao nosso país. E tantas outras. Cuja característica, justamente, é o legume, né? É a antiga ordem leguminosa. Família leguminosa, desculpe. E agora está dividida. Em três grandes grupos de plantas que a gente vai ver. Agora nós vamos entrar em generalidades da ordem Fabaalis como um todo. É enorme, né? Percebam aí a quantidade de espécies. E aqui tem fotos aí, o crédito aí, pessoal aí da Exalc, né? Fazendo uma excursão. Ricardo Ribeiro Rodrigues aí, na foto, os anúncios. O tamanho que essas plantas podem chegar. Então, é um grupo de plantas, desde ervas até árvores gigantescas. E uma característica importante é a presença de bactérias que fazem aí o processo de fixação do nitrogênio, né? Os isóbicos, nas raízes. A mesma forma até de você chegar em leguminosa é olhando a raiz. Se você for uma planta muito pequena, você tiver com dúvida. Vai ter lá um nódulozinho rosadinho, que tem uma substância chamada... É uma parente da hemoglobina humana, por incrível que pareça, está nessas bactérias e nas plantas. Alimento rosado, pequenas bolotinhas, cabeça delfinete nas raízes. Assim como as geminospermas têm parcerias com fungos, né? Que é as micorrisas, endo- e ectomicorrisas. As fabales têm parcerias com bactérias nitrificadoras, formadoras de... fixadoras de nitrogênio. E essas bactérias vão estar lá na raizinha delas. Então, é fácil você identificar. Se você só tivesse a raiz. Alguns exemplares bastante pequenos, para a gente ter uma noção dos hábitos, né? Trifolium. E aí toda a classificação do trevinho. E algumas características da ordem. As folhas são alternas, podem ser espiraladas, compostas, geralmente trifoliadas, que é o trevo aí... de três folhas, tradicionalzis, tradicionalíssimo, né? Às vezes só um foliulo, tá? Então, a característica principal da família, além da presença de legumes e da ordem também, são as folhas compostas, muito raramente unifoliadas. Flamboyant, cesalpinoide, a subfamília aí. É um caso conhecido de ordem fabales. Aqui estão aquelas plantas que eu falei que são muito raras, unifoliadas, né? Único foliulo. Algumas dessas plantas da ordem apresentam o raques alado. Então, a folha composta, ela tem o becíulo, né? Na forma de uma raques, que é a denominação do becíulo na folha composta. E os foliulos. E esse raques, às vezes, ele é alado. Ele tem uma expansão aqui que a gente já vai mostrar em gás... em momozoíde, em gás, é muito característica. Aqui, ó. Esse é o raques alado. Tem duas pequenas folhas minúsculas aqui, né? Foliulos minúsculos e os demais foliulos. Ali a gente vai ver que também tem glândulas nectaríferas para as formiguinhas que cuidam dessas plantas, proteger as plantas e, em troca, ela dá um docinho aí para elas. Outras coisas que acontecem aqui é o pulvino também. O pulvino está definido aí. São articulações que dão um movimento na sensitiva, ou dormideira, ou mimosa púdica. Existem variações na concentração de potássio. E essas variações fazem com que o turgor celular diminua e a planta recolha os foliulos, né? Aqui em relação a raques. Causando um movimento aqui, ó. Isso é uma resposta, provavelmente, à predação, à herbivoria. Algumas células perdem de turgor, outras mantêm e aí a folha dobra pela perda de água em função das concentrações de potássio. Então, a importância do potássio nas plantas é óbvia, né? É disso que nós estamos falando, essas pequenas mimosoides aí, que têm esse movimento. Então, nectários, glândulas, gavinhas, também são características de faboíde. Filódios. Aqui estão todas, algumas dessas estruturazinhas, né? Os filódios, aqui ó, o movimento que nós estávamos falando, né? E aí existem vários links aí dos respondentes aqui. Vê isso. Essas mimosas, elas têm problema de herbivoria grande com o gado e elas causam problemas para o gado, em alguns casos aí. Também em relação aos espinhos, né? Os espinhos causam feridas que depois infeccionam. Então, é uma forma da planta se defender. Aqui tem uma folha de faboíde com uma estípula, que é uma folha bem minúscula, que não deu certo. Nectários, né? Aqui ó, formiguinha lá, buscando um doce em inga, né? E aqui, raque isolado, que a gente já comentou. Esse filódio também é uma folha modificada, né? Assim como as estípulas, né? Muitas coisas são folhas modificadas nas plantas, inclusive os espinhos. E também as flores, se imagina que evolutivamente sejam folhas modificadas. O filódio é essa folha que ocorre na base de folhas compostas. E é comum em certos gêneros de faboíde. Essas plantas geralmente têm a floração em vários variáveis tipos de inflorescências, né? E um grupo bastante característico dessas inflorescências são os glomérulos, que são inflorescências globosas, como aqui ó. Nessa imagem, em mimozoíde. Bastante característica. São muitos estames ali, geralmente um único estigma. Aqui, clássico exemplo de faboíde, né? A bauínia, que é a pata de vaca, e a sua flor, bastante característica. São flores hermafroditas, completas, às vezes não. Então, com quatro a cinco sépulas ou pétalas, aqui. Essas pétalas ou sépulas podem ser separadas na base lá das outras, ou ligadas quando é gama ou pétala. Essas flores, às vezes, têm diferentes comprimentos aqui nos estames, ou alguma pétala um pouco mais diferente, que lhes confere uma simetria bilateral ou zigomorfa. E, às vezes, a simetria pode ser radial. O mesmo das pétalas e sépulas na relação de ligação ou não entre eles, na sua base se aplica aos estames. Então, eles podem ser separados lá na base ou não. O número de estames em relação ao número de pétalas pode ser menor, oligo, mas geralmente é diplo, ou seja, o dobro de estames em relação ao número de pétalas, ou poli. Como no caso do glomérulo, em mimosa, tem muitos mais estames do que sépulas ou pétalas. Perfeito? E, na faboídea, há uma tendência desse número de estames tender a 10. Podendo ocorrer estames bastante reduzidos, chamados de estaminódios. Agora, nesse momento, nós vamos entrar aí nas particularidades dessas subfamílias. Nós vamos começar com faboíde, papilhonoíde, que é um outro nome dela, e descrever com detalhes cada uma delas. A principal característica dessa subfamília, a primeira que nós vamos analisar a faboíde, é que as flores vão lembrar um barco, a vela. Pensem num barco a vela aí. Vai ser sempre essa relação com o faboíde. Pode haver ipanto, que é a junção de várias peças florais, e o carpelo é único. Aí, nós vamos perceber um ovaio alongado e súbero. e as pétalas aqui vão definir a caravela que eu estava falando. Por exemplo, o banner seria a vela principal da caravela. Depois nós vamos ter a quilha, que é essa parte aqui, como se fosse a parte da quilha do barco, que entra em contato com as ondas, a quebra-ondas do barco. e as outras velas, que são as asas aqui. Esse aqui é um estame atrofiado, né? estaminótico, que se chama. Aqui é o cálice, o pedicelo da flor. E essa aqui é uma eritrina, que é uma planta muito comum aí em paisagismo do Brasil. Ok. A quilha do barco é essa aqui, ó. Isso é uma de quilha em inglês. Sena, que é um gênero dessas famaces, né? Que possui pétalas assimétricas. Os estames podem ser de dois tipos. Um na delfo, quando eles têm um único feixe. Esse é o feixe que assegura os estames aqui. Ou diadelfos. Quando tem esse feixe e um outro grupo aqui. Na verdade, um estame isolado. Quando é diferente dessa estrutura, a gente chama de diadelfo. Bom, agora são só revisões aí desse barco à vela. Aqui, novamente, as velas. Uma visão frontal do barco à vela, que é a analogia para se entender as flores de famaces. Às vezes, a principal vela que está aqui, ó. Pode ser uma vela menor, reduzida. E a quilha do barco ser mais prominente. Então, existem essas variações. De novo, tá em inglês aí. Já estudo um pouquinho de inglês. Novamente. Aí tem os tipos de frutos, que são bastante variados, né? O legume ou vagem é o característico, mas pode ocorrer folículo, que é o tipo mais simples de fruta que pode existir. Uma única abertura, a gente já falou sobre isso. O lomento, que é um tipo de legume cujas sementes lá dentro estão bem demarcadas, como em algumas mimozoína, a gente vai ver mais adiante. Sâmara, que também é um aquênio, que é um fruto seco, como um milho. A gente já falou bastante dele, só que com alas. E o aquênio, propriamente o dito, que é o análogo ao milho. Esse é o lomento, ó. É um tipo de legume, na verdade, só que as sementes estão bem isoladas aqui. O trevo, ele possui o folículo, como fruto seco. Tem sempre o mais simples de fruto que pode haver. Aqui é um resumo de toda essa variação que pode existir em frutos secos, né? Tá aqui o tipo de fruto, o nome dele, o número de carpelos aqui, e entre barras aqui, o número de fendas que existem no fruto. Então, o folículo é o mais simples, com um único carpelo, uma única fenda, a vagem tem dois. Isso já foi bastante explicado aí ao longo de outras apresentações. Depois tem o lomento, né, que eu acabei de mostrar a imagem. A sílica, cujo septo que divide onde estarão as sementes é persistente. Isso é mais comum em mignoniáceos e pês. A gente vai ver mais adiante uma película separando os dois lados do fruto. A cápsula, que sempre tem duas ou mais aberturas, né? E por aí vai. A cânion é a semente que se liga à parede do fruto apenas pelo funículo. Isso a gente viu em mignoniáceos lá no começo. Também acontece na castanha do caju. Também é um tipo de fruto bastante presente aí. E funículo é essa estrutura aqui, ó. Ela prende a semente ao fruto, tá? Bastante ocorre também em mignoniáceos e ocorre aqui novamente na base. É um análogo ao nosso cordão umbilical, tá? Então ele assegura esse frutinho escuro aqui. E aqui tá o foco. Aqui ele é aberto. Eritrina. Bastante importante essa espécie. Possui folhas compostas, né? Três funílios. Folhas grandes. Possui espinhas no peciúlio. Às vezes aqui até na junção dos folícolos. E as flores tem o cálice acampar no lado e a corola com o estandarte amplo e recurvo. Já vamos ver como é que é isso aqui. Essas são as inflorescências, né? Já o cálice acampar no lado, alongado aqui a corola, né? E esse estandarte, ele é amplo e recurvo. Então você me faz uma volta aqui dobrado, né? Aqui tem o botão floral, ó, mostrando aí. Como é a cálice, né? As pedras, as setas, os dedúnculos em cada flor tem fluorescência. E aqui aberta o banner, né? Que é a vela da dozanologia. Bastante grande aqui em relação às outras partes. E aí tem links aí. Essa planta é uma planta interessante em termos de utilidades, né? Utilizando em nutrição aí. E vejam como os frutos, né? As sementes, na verdade, são típicas das leguminosas, né? Os feijõezinhos aí. Analogia com o feijão. A casca e as sementes possuem alcaloides nessa planta. São capazes de causar estados alterados. Até mesmo hipnose você conseguiria fazer com uma pessoa após ela ingerir. Essa casca e as sementes dessa planta. Então, cuidado. É que nem todo feijão você pode fazer feijoada. Da eritrina aqui, você pode se dar muito mal. São plantas até que não deveriam ser muito utilizadas em arbolização urbana. Por causa dessas coisas, né? Embora outras partes da planta possam ser utilizadas em combate à depressão. Outros gêneros utilizados em arbolização urbana. De favorito. Por exemplo, o centrolóbion é uma sâmara. Essa planta é bastante comum em algumas ruas no Brasil, né? Por exemplo, em Itajubá, próximo ao campus da Unifei, tem vários centrolóbions, né? E essa sâmara, ela é um fruto seco semelhante a um aquênio, né? Com uma ala, uma parte alada que é para voar o fruto. Na verdade, a sâmara, ela também tem essa parte aqui, ó. Onde está a semente, que também pode ser... Vocês podem perceber que é grande, ó, o fruto. Isso aqui é um meio termo entre dispersão anemocórica e epizocórica. Ou seja, é um fruto seco que ele é capaz tanto de grudar no pelo do animal e ele levar embora. Por isso que o animal não ingere, é epizterno, né? A zocoria externa. E se isso não der certo, ela pode tentar voar um pouco, embora seja um pouco mais difícil, né? Então, vocês percebam que existem plantas que estão no meio caminho evolutivo entre ser um fruto isocórico e um fruto anemocórico. Esse é um caso típico. Da albergue, os chamados rabos de bugio, por possuírem certas gavinhas aí que se enronam, né? Tipterix, e agora em Faboide e Fabace aparecem muitos meio termos evolutivos. Alguns frutos eles estão no meio termo entre anemocóricos e isocóricos e endozocóricos, ou seja, que podem ser ingeridos. E aqui é um caso. Holocálix, que é o alecrim, uma planta muito apreciada no Rio Grande do Sul. Muito rara, mas ameaçada também na extinção. Elas são excelentes em madeira. As madeiras mais duras que existem estão aqui na Ordem Famales. Maquerium, as chamadas canelas do brejo. Folhas compostas, as inflorescências em tons amarelados. Aqui são plantas muito interessantes em termos de... As madeiras são aromáticas e elas até são utilizadas para fazer copos e barris, pois elas têm a capacidade de passar o seu gosto para a cachaça. Então, as pessoas que produzem cachaça usam muito essas madeiras aqui. São espécies também muito utilizadas pelos produtores de mel, pois essas flores conferem um gosto muito bom ao mel. Mirocarpus é uma planta que eu trabalhei durante o doutorado e possui essas inflorescências bastante características. A madeira, por dentro, ela brilha como se fosse ouro até. É uma madeira muito bonita. Por isso essa planta foi muito cortada no Rio Grande do Sul, causando aí quase essa extinção. E ela é uma planta curiosa em termos de... da sua morfologia das folhas. Ela é uma folha de fabáce composta, termina com um único folíulo, né? Imparipenada, no caso. E tem um dos verdes mais brilhantes que pode existir assim na floresta. Então, você vai juntando as características da inflorescência, dos odores, da madeira. Ela também libera uma resina com um cheiro muito agradável quando sofre um ferimento no tronco. Essas folhas muito brilhantes. Você vai juntando tudo e você chega... Aqui, ó, as sâmaras, né? A semente é lá, né? E em mirocarpos, uma fabácia da floresta semelhecida. Muito ameaçada a extinção. Eu trabalhei com essa planta comparando a produção de flores na borda e no interior da mata. E ela era uma planta que tinha a sua fenologia, no caso, muito associada a anos seguintes ao ano de a uninho. Eu lembro muito bem, em 1999, houve uma floração muito grande. Depois, somente em 2003, após um ano muito chuvoso, em 2002, é que essas plantas floresceram copiosamente em outubro de 2003, após perder as folhas. Então, essas folhas muito vistosas, elas duram cerca de três anos na copa da árvore, em média. E após anos de a uninho, pelos dois a uninhos que eu observei, talvez três que me relataram depois que eu saí do Rio Grande do Sul, que isso voltou a ocorrer em 2006, elas trocam a maioria das folhas após um ano muito chuvoso de a uninho, que no Rio Grande do Sul a característica de a uninho é essa, substituem essas folhas, voltam as folhas novas muito verdes e brilhantes, e aí essa planta floresce em grande escala, com grande voracidade, na verdade. Em 2002 choveu mil milímetros a mais do que o normal no Rio Grande do Sul, e aí após esse ano houve uma florada intensa em 2013, então essas plantas possivelmente têm sua ecologia vinculada ao euninho, e isso é uma coisa que ainda precisa ser mais bem estudada no Rio Grande do Sul. E aí, tá aí a dica, né, pra quem quiser fazer pesquisa, o CUNA também tá neste grupo. Estou um pouco preocupado com o tempo aqui. Bom, vamos lá. Pterocarpus, Rorri, essa planta é muito interessante, ela existe na Bahia, onde eu também estudei, trabalhei um pouco. Pterocarpus, é o pausangue, ela tem a seive como sangue, na verdade. E pteros, em grego, né, ou latim, se não me falha a memória, são asas. Então são frutos alados, como vocês podem ver aqui, são sâmaras, né. Muitos representantes aí. Depois há uns frutos, há sementes bastante curiosas também, nessas hormoses, que também é um gênero de fabáce. Essas sementes, elas enganam os passarinhos que pensam que vão comer polpa e, na verdade, é só semente. E também tem essa característica de florescer e frutificar a cada três anos somente. é bastante raro você encontrar essas sementes e esses frutos. Em Santa Rita do Sapucaí e Minas Gerais, na Praça Central, tem pé de hormose. Utilidades de fabácea, já falei várias aqui, né, mas uma delas também que eu não havia comentado é o artesanato, né. Isso aqui fica muito bonito em artesanato. E a chave para a preservação dessas plantas está aí, né. Schwartzia. Essa é a mais comum da Amazônia, certo? Já tem aqui os feijões, ó. Típico da fabácea, né. Mas aparecem aqui feijões. Lembra um pouco o fruto do jatobá aqui, mas não é exatamente isso. Vamos andando aqui. Tipuana. Muito utilizada em arbolização urbana. Campinas, Barão Geraldo. Pesado o uso dessa planta em arbolização urbana. Muito bonita. Chamam de chuva de ouro. Está aqui na Ordem Fabales. Família Fabácea e Subfamília Fabácea, conforme o autor. Césalpinoide, como a gente vai esquecer a árvore. Símbolo do nosso país. Vamos estudar um pouco Césalpinoide. Próxima subfamília que nós vamos entrar aqui. E descrever em detalhe. Em homenagem a um botânico chamado Andrés Césalpino. Que foi uma das primeiras pessoas a criar jardins botânicos no mundo. Certo? Então vamos entrar na subfamília do Pau Brasil. Do Pau Ferro. Da Cibipiruna. Várias plantas utilizadas em arbolização urbana. E o símbolo do nosso país. Ela é evolutivamente considerada uma transição entre Fabácea. Fabácea, né? Faboide. Também chamada de Papilanoide. E Mimozoide. Existem dois grandes grupos. Grupo de folhas pinadas, compostas ou quiminadas. Já vamos mostrar com imagens o que é isso. São plantas com espinhos, gavinhas e tudo o que eu já mencionei. As flores agora são grandes. Novamente, né? A Fabácea havia em floresciências pequenas, como em mirocarpos e também em flores maiores aqui. As flores geralmente são grandes. Simetria bilateral, zimbomorfo. Cinco pétalas. O número de estames em dobro. O número de pétalas então é dez. E várias características aí já mencionadas também na ordem. Quem que é essa aqui? É o Brasil. Então... O Brasil tem várias características que são inconfundíveis, né? Muitos espinhos. Tanto no pecilo, como até mesmo nos foliulos às vezes. Nos frutos, às vezes vão ver espinhos. No tronco. Esse verde e amarelo fantástico aqui nas flores. Sobre o histórico do pau-brasil, todo mundo já conhece alguma coisa. Então não vou comentar muito. Essa planta foi quase levada a sua extinção devido a cor dessa madeira. E aí tem uma outra característica interessante. E vejam... Agora a gente entrou em cesalpinoide. A variação que pode existir. Nas folhas compostas, né? Essa é uma folha composta pinada. Então tem a raques e os foliulos. Se aqui surgisse uma nova divisão em mais foliulos, aí ela seria bem pinada, tá? Olha os espinhos. Aqui outro tipo de conformação que pode ocorrer, né? Em cesalpinoide. Legumes mais longos. Outros tipos de folhas compostas, né? Essas aqui se chamam... Pijugadas, né? Dois foliulos principais aqui, mais dois. Depois... Depois tem multijugadas, outros tipos de folhas, né? Parkinsonia. Muito bonito também. Vermelho e amarelo. E aqui a descrição, né? Bastante detalhada. Vocês podem ler depois. E todas as características aí... Pra revisar algumas, né? Que eu acabei de falar. Que formam esse grupo de plantas cesalpinoide. Aqui as folhas... Bem pinadas, né? Tem a raquice principal. Mas tem uma raquice secundária. Lá estão os folheiros depois. Então divide, divide de novo. Espinhos. Espinhos estão sempre presentes. Percebam aqui... É... Algumas plantas tem dois espinhos aqui embaixo do... Característico. Espinhos próximos aos frutos. Aqui nós temos... Agrapia. Que é um representante bastante conhecido, né? Descesalpinoide. Camaiocrista. São plantas do cerrado. Bastante pequenas. Cupaíba. O óleo que se chama, né? Aqui tem herbáceas. O dimorfandra. E por aí vai. Muita coisa que... Está nessa cesalpinoide. Leutóforum. Canafístula. Taquigale. Coisa lá do sul da Bahia. Então a... Dispersão dessas plantas do Brasil é generalizada. Algumas tem essa característica bastante marcante aqui, ó. Que no caso de... Os folilos com uma pequena abertura na ponta. Taquigale. Algumas tem o folilo mais alongado na ponta. Aí vocês podem... Depois olhando essa cestadura memorizar... Essas... Como se chega aos gêneros e espécies aqui. Com base nisso. Bom... Nós temos agora uma imagem mostrando aí... Legume, né? Tchau. Tchau. Tchau.